Oi gente, então, eu tentei gravar um vlog da feira, da Hair Beauty, mas confesso que não deu certo. Eu fui sozinha no primeiro dia, no sábado, e era complicado gravar porque eu resolvi gravar na minha câmera grande e tudo mais. Então era muito complicado eu gravar e ao mesmo tempo pegar as coisas que as pessoas vinham falar comigo e tudo mais. Então o que eu fiz? Eu fiz alguns flashes da câmera, da feira, eu gravei os estantes, eu gravei os corredores e tudo mais. Mas assim, não ficou vlog, eu não consegui gravar o começo como eu tô falando com vocês agora. Até porque eu confesso que eu fiquei com um pouco de vergonha. Porque todas as vezes que eu ia começar a gravar, várias pessoas ficavam envelhando. E aí eu decidi que ia gravar então dessa forma no segundo dia, no segundo dia que eu fui, que foi na segunda-feira. Só que na segunda-feira eu fui com a TV que eu apresento o programa e faço matérias, que é a TV Uniswan. Nós gravamos programas e fazemos matérias pro canal 11 da Net Rio, que é o canal universitário aqui no Rio. Só que foi muito corrido, muito, a gente tinha a hora certa, a hora exata pra chegar lá e pra voltar. Eu não consegui gravar absolutamente nada na segunda. Então eu resolvi, mesmo assim, postar pra vocês aqui no canal os flashes que eu fiz da feira. Os momentos que eu gravei, algumas explicações de algumas pessoas dos estandes. E assim, a feira foi muito legal. Foi pequena, né? Porque o mercado da beleza hoje em dia é enorme. Então foi só um pavilhão do Rio Centro. Quem conhece o Rio Centro sabe que geralmente as feiras grandes, assim, ocupam uns quatro pavilhões. E esse foi um só. Foi pequeno, mas foi legal. Quando eu fui no sábado, foi o primeiro dia, então não tava tão cheia. Tava agradável de se andar. Eu soube que no domingo a feira lotou, abarrotou, vi fotos e tal, e ficou muito cheia. No sábado teve uma reunião, um encontro de blogueiras com o Bruno Astuto, que é o colunista da Vogue. E foi muito bacana, muito bacana mesmo. Quatro blogueiras foram, subiram ao palco com ele, falaram um pouco dos blogs e tal. Foi muito legal. E eu comprei algumas coisas, né? Porque o lado consumista, dentro de uma feira de beleza, de cabelo, de maquiagem, grita. Então eu comprei, eu me controlei muito, assim, eu comprei pouca coisa, né? Eu comprei uma sombra linda. Nossa, gente, tinha um estande. Com sombras, tipo pigmentos, assim, mas cada uma mais linda que a outra, assim, cada coisa absurda. Você ficava, tinha vontade de comprar tudo, mas era R$25 cada sombra. Então eu comprei só uma. E muito perfeita. Eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo todas as coisas que eu comprei, que eu ganhei. Eu não ganhei muita coisa. Tudo que eu ganhei, eu não pedi, foram as pessoas dos estandes que viam que eu era blogueira, que eu tava lá cobrindo. E me chamavam pra conhecer a sua marca, os seus produtos. E me oferecia pra fazer, pra mostrar pra vocês as coisas. Então eu ganhei um kit com 10 películas de unha maravilhosas. Inclusive eu tô com uma aqui ainda. É linda. E muito fácil de colocar. E fica, não é aquele que sai. Eu ganhei 10 desses de cada desenho mais lindo que outro. E ganhei um kit de depilação da Depil. Muito legal também que eu vou mostrar pra vocês. E é isso. Então eu espero que vocês gostem do pouco que eu filmei. Só pra vocês darem uma olhadinha mesmo pra ver como é que foi. E tudo mais. E ver um pouco das novidades. Então eu espero que vocês gostem. E me desculpem por eu não ter conseguido gravar esse vlog. E é isso. Um beijo. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.